A cidade de São Paulo ganhou um presentão da comunidade judaica. As ruas do bairro dos Jardins se transformaram em uma grande festa com o evento Feste Shalom São Paulo II. O público pôde aproveitar comida e produtos judaicos, além de muita música e dança típica. Este evento marcou as comemorações dos 70 anos do Estado de Israel. O Comitê Israel 70 anos organizou no bairro dos Jardins a segunda edição do Feste Shalom SP, um evento que traz a aproximação dos pauristanos das tradições do povo judeu. Esta edição reuniu cerca de 8 mil pessoas e foi marcada pela celebração dos 70 anos do Estado de Israel. O projeto de Israel 70 anos é coroar com o pé direito e mostrar a comunidade judaica de São Paulo interligada com o Estado de Israel. Mostrar isso não só a porta de casa para dentro, mas a porta de casa para fora. A ideia de a gente escolher o parque do Tiranão próximo da Paulista é trazer a comunidade paulistana para dentro da comunidade judaica e todos juntos prestigiarem Israel. É maravilhoso, cara. Isso aqui a gente está vendo ortodoxos, laicos, judeus mais liberais, evangélicos, católicos. Ter todo mundo reunido em um evento como esse é realizador, cara. É maravilhoso. A ideia dessa festa surgiu não só para reunir a comunidade judaica, mas para mostrar o que é Israel e o que é judaísmo para a comunidade maior, para a cidade de São Paulo. Por isso a gente escolheu uma praça aqui bem perto da Avenida Paulista, numa região bem central, onde as pessoas frequentam muito no domingo para lazer, para que não-judeus venham, comam da nossa comida, conheçam a nossa cultura, saibam o que as entidades da comunidade judaica fazem e o que Israel tem para oferecer também de melhor, não só para os judeus, mas para todo mundo. Praça cheia com pessoas de dentro da comunidade, de fora da comunidade, que esse era o nosso grande intuito, mostrar a nossa cultura, a nossa dança, a nossa música para a comunidade maior. E a gente, eu acho que assim, missão cumprida, no primeiro dia de noite de acendimento de Hanukkah, então assim, sem palavras, muita alegria. O evento Shalom, que a comunidade judaica de São Paulo comemora 70 anos do Estado de Israel. Um evento gigante, milhas de pessoas participando, aqui perto da Avenida Paulista, estão aqui todas as organizações comunitárias importantes. É justo, estamos aqui, escutamos música israelense, festejando nosso aniversário e a solidariedade da comunidade judaica com o Estado de Israel. O evento contou com diversas atrações, como uma praça de alimentação com pratos típicos judaicos, além de artesanato. Os visitantes ainda tiveram a oportunidade de conhecer as instituições da comunidade e se informar sobre os benefícios de se visitar o Estado de Israel. Muito gostoso para as famílias irem fazer um evento como esse, que mostra tudo o que Israel tem para oferecer, tudo o que a nossa comunidade tem. E a gente traz não só a comunidade, mas as pessoas de todos os lugares. Comidas, artesanato, shows, é muito bom. Uma integração é feita aqui numa praça pública, perto da Avenida Paulista. E essa diversidade de pessoas e de oportunidades que nós temos de divulgar as coisas de Israel, do povo judeu, nós estamos todos de parabéns. É um momento único e pioneiro da nossa comunidade de que a gente tem que aproveitar e repetir o quanto mais. Eu fico muito feliz. Eu espero que as entidades, as pessoas, levem isso sempre, porque eu acho que isso é muito importante. Como muito bem diz o slogan da federação, juntos fazemos mais. Eu acho que é isso. É você realizar eventos para todos. independente do lugar, independente de quem está liderando este evento. Eu acho que todo mundo junto consegue fazer e faz muito melhor. Estar aqui nesta praça, celebrar os 70 anos de Israel, é um imperativo. E para todos os amantes da paz, e não da guerra, como alguns querem distorcer a nossa imagem, este é um lugar também para estarmos juntos e celebrar os 70 anos de um país democrático, altamente tecnológico, e fundamentalmente amante da paz. É maravilhoso, uma sensação extraordinária, felicidade. É bacana a gente materializar, pensar e fazer acontecer. Acho que é um presente para a cidade de São Paulo. Nós vivemos aqui. A gente gosta de compartilhar a nossa cultura, e interagir, dialogar com a cultura local. Então, é uma alegria estar na cidade fazendo um evento de Israel 70 anos. Ver essa praça lotada, tanto com as pessoas da própria comunidade, como as pessoas que não pertencem à comunidade, estão vindo aqui para conhecer a nossa cultura, nossos costumes, a parte de alimentação. É muito orgulho poder abrir isso para a nossa cidade de São Paulo. Ao longo da festa, o público realizou uma grande arcadá reunindo pessoas de diferentes religiões, além de conhecer um pouco da música eletrônica israelense, comandada pela DJ Meital Barzilay. Está ótimo o evento. Estou feliz de me convidarem para tocar nesta grande festa com milhares de pessoas aqui presentes. Esta festa reuniu familiares e amigos para uma grande comemoração dos 70 anos do Estado de Israel, além do acendimento da primeira vela de Hanukkah. Hanukkah, essa merda para todo mundo! Eu me sinto super orgulhosa de estar aqui hoje prestigiando esse evento que comemora os 70 anos do Estado de Israel, não só por congregar toda a comunidade judaica de São Paulo, mas também por mostrar para os paulistanos e darem acesso aos paulistanos a conhecerem a nossa cultura, a nossa música, a nossa comida, a nossa história. Esse ato em si, ele é uma prova de que a comunidade está sim muito viva, muito ativa. A gente tem que louvar, a gente tem que agradecer a essa iniciativa. Poder estar aqui, a comunidade reunida, numa praça de São Paulo, mostrando as coisas da comunidade, as coisas do Israel, na ocasião dessa comemoração, sem dúvida é fantástico, parabéns às pessoas que tiveram a coragem, a iniciativa de fazer esse evento. Muito legal, ainda caiu numa época certa, nós fazemos a comemoração de Israel dos 70 anos e estão fazendo também a comemoração de Hanukkah, que hoje à noite é o primeiro dia. E é muito legal ver a comunidade toda reunida, nem toda, porque ela é muito mais do que isso, mas só o fato de eles virem até aqui é muito bacana. É legal esse encontro e todo ano ele tem esse encontro e é muito interessante, seria bom que todos viessem. É um sentimento de satisfação, porque a gente pode ver o clima de confraternização, o clima de união, e o que caracteriza o judaísmo é exatamente isso, esse sentimento de ajuda, esse sentimento de coletividade. Então, para mim, realmente é um momento de regozijo e a gente mostra também para a sociedade a força da nossa comunidade. É muito bonito, numa cidade grande como São Paulo, a maior da América do Sul, a gente reunir toda a coletividade em festa, mostrar também para a comunidade ampla que nós sabemos fazer festas bonitas, agradáveis, e poder comemorar os 70 anos de Israel, no mesmo ano que a gente comemora 70 anos de Naamata.